Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Continuando aqui as tiragens para a Copa do Brasil, quartas de final do jogo de ida. O jogo é Bahia e Flamengo. O Bahia recebendo o Flamengo em casa pelo jogo de ida. Quarta-feira, dia 28 de agosto, às 9h30 da noite, quartas de final da Copa do Brasil. E aí pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de Bahia e Flamengo? Deixem aqui nos comentários. Vamos começar então com o Bahia. O Bahia jogando em casa, recebendo o Flamengo, vai vencer as energias no Baralho Cigano para o Bahia. O Bahia vai vencer o Flamengo quarta-feira, dia 28 de agosto, às 9h30 da noite. É o jogo de ida, quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia vai vencer o Flamengo, Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida. O Bahia vai vencer o Flamengo, vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano para o Bahia. O Bahia jogando em casa contra o Flamengo. O Bahia vai vencer o Flamengo, Copa do Brasil, jogo de ida. As energias para o Bahia aqui no Baralho Cigano, vamos ver. Começando aqui com a Carta da Criança, a Carta do Homem, a Carta da Âncora, a Carta da Aliança. Vamos lá, olha só, a Carta do Destino da Escolha, a Carta dos Lírios, continuando. A Carta do Caixão, aqui na terceira linha, a Carta do Chicote. Finaliza com a Carta da Cegonha. No aspecto geral, o Bahia jogando bem, trazendo situações favoráveis lá no início, né? Renovação, Renovação de Esperança. A Carta do Homem também traz muita movimentação, acelerando a ação, movimentação muito forte aqui. A Carta da Âncora aqui, ela traz uma fixação. Talvez o Bahia jogando muito bem aqui no início e já marcando com a Carta da Âncora, trazendo uma certa fixação aqui. Porque depois vem a Carta da Aliança, né, pessoal? A Carta da Aliança traz uma questão da união com os jogadores. Talvez algumas escolhas aqui façam a diferença para o time do Bahia nessa partida. E a questão do amadurecimento também com a Carta dos Lírios. Renovação, novo ciclo com a Carta do Caixão, lutando, brigando, né? Jogando muito bem, jogando muito forte, indo muito forte o time do Bahia. Enfrentando o Flamengo, jogando em casa. A Carta da Cegonha traz até algumas novidades aqui, que pode ser até na escalação do time, tá? Mas no aspecto geral, é uma tiragem positiva, sim, para o Bahia. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Bahia, enfrentando o Flamengo. O Bahia vai vencer o Flamengo. Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida. Quarta-feira, dia 28 de agosto, às 9h30 da noite. O Bahia vai vencer o Flamengo. As energias aqui no tarô para o Bahia. O Bahia vai vencer o Flamengo. Copa do Brasil, jogo de ida. Três cartas no tarô para o Bahia. Aqui, vamos lá, olha só, a Carta da Roda da Fortuna. Vamos lá. A Carta da Força. E a Carta da Morte. Bom, pessoal, duas situações de renovação no ciclo aqui, tá? A Carta da Morte, finalizando no tarô, ela pode trazer uma renovação. Que pode ser positivo. Mas também tem algumas situações de alce baixa aqui para o time do Bahia. Então, o time do Bahia tem que tomar cuidado, né? Tem que ter uma certa resistência aqui, porque o Flamengo pode ameaçar muito forte o Bahia. O Bahia tem que ter resistência com a Carta da Força aqui para que consiga manter um resultado que pode estar positivo. Então, tem a situação da Roda da Fortuna que mostra alce baixa. Muito forte, sim, o Bahia marcando. Pode ser lá no início, né? Marcando no primeiro tempo. Mas o Flamengo pode ameaçar, como eu falei. Então, fala muito sobre renovação, um novo ciclo. Então, o Bahia tomando cuidado aí, sim. Porque pode ter uma questão de que o Flamengo possa surpreender o Bahia jogando fora de casa. A Carta da Aliança, né? A questão da união dos jogadores. Algumas escolhas podem trazer mais amadurecimento. É uma tiragem positiva, sim, para o Bahia. Mas tem algumas situações de alce baixa aqui para o Bahia. Vamos ver para o Flamengo? Vamos lá? Pessoal, vamos lá, então. O Flamengo jogando fora de casa, enfrentando o Bahia. É o jogo de ida. Quartas de final da Copa do Brasil. Deixem aqui nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo. Qual será o placar de Bahia e Flamengo. O Flamengo vai vencer o Bahia quarta-feira, dia 28 de agosto, às 9h30 da noite. É o jogo de ida. Quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vai vencer o Bahia. Copa do Brasil. Jogo de ida. Quartas de final. O Flamengo jogando... Opa, aqui duas cartas, pessoal. A carta da criança e a carta da raposa. Olha só. O Flamengo vai vencer o Bahia jogando fora de casa. As energias para o Flamengo. O Flamengo vai vencer o Bahia. Copa do Brasil. Jogo de ida. Quartas de final. As energias para o Flamengo aqui. No baralho de cigano. Continuando. A carta da criança. A carta da raposa. Olha só. A carta do caixão. A carta dos trevos. A carta da aliança. A carta do cão. Continuando. A carta da tempestade. A carta da foice. E a carta da cobra. Pessoal. Aqui eu vejo um pouco mais difícil para o Flamengo. Tem algumas questões favoráveis, sim. A carta da aliança centraliza aqui. Acreditando. Indo em busca do resultado. Tendo algumas barreiras aqui. Tentando surpreender o time do Bahia. Trazendo lá no início a carta da criança. Que aqui ao lado da carta da raposa. É aquela questão de tomar cuidado. Porque o time do Flamengo tentando surpreender. Pode trazer uma questão de ingenuidade. E aí o time do Bahia pode aproveitar. É aquela questão que eu falei. Porque o time do Bahia marcando muito forte. No início do jogo. Já no primeiro tempo. Marcando aí. Então tem essa questão aí, sim. Tem algumas barreiras para o time do Flamengo. Situações ainda com a carta da tempestade. Cortes, né. E finaliza com a carta da cobra. Uma certa decepção aqui. Para essa partida. Vamos ver aqui no tarô. Vamos confirmar. No tarô para o Flamengo. As energias para o Flamengo. O Flamengo vai vencer o Bahia. Copa do Brasil. Quarta de final. O jogo de ida. Quarta-feira, dia 28 de agosto. Às 9h30 da noite. O Flamengo vai vencer o Bahia. As energias para o Flamengo. A gente levantando o Bahia. O Flamengo vai vencer o Bahia. É o jogo de ida. Quarta de final. Copa do Brasil. Aqui as energias para o Flamengo. Vamos ver no tarô. A carta do enamorado. A carta do enamorado. A carta da força também aqui. E a carta do papa. Aquela questão, né. O Flamengo tentando resistir, né. Também tendo essa questão de querer muito, né. Traz um resultado positivo. Mas tendo dificuldades. A carta dos enamorados traz essa questão. Então aqui, pessoal. Tem muito forte, sim. A vitória para o Bahia. Talvez não seja um placar expressivo. O Bahia pode vencer por uma diferença de um gol. Pode ser 1x0. Muito forte aqui, né. O time do Bahia tentando buscar essa vitória. Que é importante em casa. Mas, respondendo mais uma vez aqui. Eu vejo a vitória do Bahia enfrentando o Flamengo. Quarta-feira, 28 de agosto. Às 9h30 da noite. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.